Olá, você comprou um HT BioFing aí, um IAESO Kenwood, né, e quer aumentar a cobertura do seu HT aí, ó. Segue uma solução nossa aqui, nossa empresa, ó, que é uma antena, né, você vê que ela acompanha com suporte pra você fixar no mastro, né, na torre, ou fixar diretamente na parede, tá, vai um cabo aqui de 5,5 metros, tá, e é uma antena aqui, ó, que suporta 15 watts dual band, antena aqui de polo, tá, ó, vai ela aqui e uma haste de terra aqui, ó, plano terra, tá, ó. Isso permite, né, você aumentar a cobertura do seu HT aí em praticamente uns 3 a 4 quilômetros aí, tá bom? E tem essa outra versão aqui, ó, mesma solução, tá vendo, ó, plano terra, aqui vai o conector aqui, o HF, tá, ó, o cabo é vendido à parte também, né, ou junto com o pacote aqui, se desejar, o kit, né, dá o suporte pra você fixar no mastro da torre que ou diretamente na parede aqui, ó, como a gente tá vendo aqui, ela suporta 200 watts, tá bom, gente? E vai sintonizada pra VHF e OHF aí, ó. Produto Nacional de Empregos aqui no Brasil, tá, e basta você então aí na hora da compra aí solicitar o tipo do conector que você deseja, se é o HF, N, TNC, BNC, SMA macho, fêmea, ou manda foto pra gente, a gente já manda o cabo certinho, tá bom? E acompanha o kit aqui, ó, é antena, o abraçadeira que vai na antena, né, e essa abraçadeira você fixar aqui no mastro ou diretamente na parede, basta você tirar esse aqui e colocar o parafuso pra fixar na parede, tá bom? E é isso aí, ó, e tem essa outra versão aqui, ó, que é a mesma antena, né, só que ela é um pouquinho maior, nós trocamos o elemento dela interna aqui, tá, ela opera pra PX, ela tem daqui, ó, até aqui, 80 centímetros, essa daqui, ela tem daqui, ó, até aqui, prestando noção aqui, em torno de 45 centímetros. Essa, como o PX, ela usa uma frequência mais baixa, né, então a gente, ela vai com 80 centímetros. E serve também pra radiodifusão, tá, nós trocamos o elemento aqui, e vai pra radiodifusão. Suporta até 200 watts, tá, e usa o mesmo tipo de tecnologia, ó, o mastro de terra, 80 centímetros, né, e o elemento irradiante com 80 centímetros. Trabalho com o conector aqui, o HF internamente, né, ó, e o cabo você pode desejar, aí, é, de, é, solicitar o tipo do conector que deseja, né, se é o HF, eu vou ver HF, TNC, BNC na hora da compra, aí. Então, ó, vai o suporte, né, detalhes do suporte aqui pra fuso de aço inox, aqui a base aqui é de alumínio, aqui também de alumínio pra aguentar o tempo, aqui é tratado, né, ó, aqui é zincado, né, fogo pra aguentar a alta temperatura e o tempo, né, e aqui é aço de cobre, de aço banhado a cobre, pra aguentar o tempo. E aqui também os parafusos aqui, ó, é de inox também, tá bom, gente? E tem a outra versão aqui também, que é uma antena de GPS, tá, pra uso de sincronismo aqui, ó, sistemas digitais, antena de GPS de 30 dB. Produto também nacional, gerando empregos aqui no Brasil. E é isso aí, ó. Muito obrigado aí por vir nossos vídeos aí, tá, gostou, se inscreva-se no nosso canal aí, tá? Sempre produtos novos aí, e lançamentos aí pra sistemas de telecom, a de comunicação e telefonia. Vamos zoom aqui, de santo, pegar todas as antenas aqui, ó. Então temos soluções completas aí, alguma dúvida aí, por favor, é, deixar no campo de pergunta aqui, respondemos assim que possível, tá bom, gente? E inscreva-se no nosso canal aí, sempre lançamentos aí, pra parte de telefonia, telecom e rádio comunicação. E outros também, tá? Um abração aí, até a próxima aí, muito obrigado. Valeu aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.